O oferecimento Lock Sports. Precisa de uma luva nova e de ótima qualidade? É aqui que você acha. Lock Sports, a número 1 do número 1. Fala galera, eu sou o Bruno e a gente traz para vocês as 10 melhores defesas da rodada. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Começando pela número 10, Marcelo Lomba, o goleiro do Inter. Patrocinado pela Poker. Vem o chute de fora. Johnny Gonzalez, que bom bateio do Fluminense. Na nona posição, temos Clayton, do Atlético Mineiro. Também patrocinado pela Poker. Mais atrás, Henrique se apresenta como elemento surpresa. Clayton se esticou todo para pegar. O Henrique apareceu para chutar de fora da área, agora fez uma curva. Na oitava posição, o ainda desconhecido e ótimo goleiro Diogo Silva, atleta da Poker. Mariano Vasquez, cruzamento, toque do Carlinhos, espalma Diogo Silva. Bola virando de um lado, virando para o outro, até que o Vasquez descolou uma bela de uma inversão. O Carlinhos tocou de cabeça, Diogo Silva mandou a córner. Na sétima posição, temos Vladimir, do Havaí, atleta também da Poker. João Paulo, dentro do lançamento para o Diego Souza, bola por dentro, ele protege o Diego Souza. Reclamou de um empurrão, Diego Souza, a defesa do Vladimir. Era até uma brincadeira que você tinha com o futebol do Cícero. Com o Barroca, ele tem uma nova forma de atuar. Ele vem praticamente armar o time como o primeiro gol. Na sexta posição, temos Muriel, do Fluminense, atleta da Reusche. Bruno Fox, ameaçou o chute de muito longe. Muriel ainda toca uma bola. Na quinta posição, temos Felipe Alves, do Fortaleza, atleta da Rinat. Na quinta posição, temos Douglas, do Bahia, atleta Poker. Faz o passe para o Rafinha. Na tabela, Rafinha descola o cruzamento. Douglas! Defesaça do Douglas na cabeçada do Arrascaeta. Que chegada do Flamengo, a mais perigosa do Flamengo no jogo. Outra vez. No nosso pódio, medalha de bronze para Tiepo, da Chapecoense, atleta também em pôquer. Revolução para o Leonardo, chega tocando o bolo Grêmio. Leonardo no espaço vazio, pintou o cruzamento, o toque de cabeça, Tiepo! Em segundo lugar, Muriel. E o Diniz vem a cobrança, vem fechado, desviu, Muriel! A sobra no mato, foi bloqueado. Mais uma grande oportunidade a favor. E o destaque da rodada vai para ele, Cássio, do Corinthians. Evitou que o Corinthians fosse derrotado em casa, para o Palmeiras. Cássio é patrocinado pela H.O. Soccer, a marca espanhola. Cássio, William e o Deverson, Marcos Rocha, enfiou a bola para o William, sai na cobertura, defendeu de novo o Cássio! Chegou antes do Gil, o William bateu para o gol e exigiu mais uma... Saiada do Duiscapa, cruzamento, Deverson! E quem ficou até aqui, a gente agradece a paciência, a audiência. Curta, compartilha, comente. Quem não é inscrito, se inscreva e ative o sininho. Toda semana tem novidade para vocês. Valeu!